Bom dia, eu sou o Railton, estou aqui com vocês nessa manhã fria em São Paulo e parte do Brasil e eu vim aqui hoje para compartilhar uma palavra com vocês. Tem estado muito frio e o frio é um tempo em que as pessoas se recolhem, é um tempo em que as pessoas ficam mais pensativas, dizem até que tem menos alegria e o frio também é um tempo de nós pensarmos sobre o outro, enquanto estamos nas nossas casas, podemos nos aquecer, há muitas pessoas que estão nos leitos frios dos hospitais, nos cantos frios das prisões, nos cantos frios das ruas, dormindo em papelões, passando por muita luta, por muita dificuldade, passando muita necessidade. O profeta Salomão, o rei Salomão, rei e profeta, diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar e na noite fria, um aquece o outro. Isso me leva à seguinte conclusão. Não adianta queremos andar sozinhos, não adianta queremos fazer as coisas sozinhos. Eu preciso de você, você precisa de mim. As pessoas que estão em volta de você, precisam de você. E nesse frio, onde nós conseguimos nos aquecer, é necessário ajudar aqueles que não conseguem. Então, vamos pensar no outro, além de nós mesmos. Vamos ajudar o outro, vamos buscar o outro. Vamos nos empenhar, para que possamos aquecer aqueles que não conseguem e não podem. Para que possamos acalentar o coração daqueles que estão em lugares frios. E que, sobretudo, nós possamos trazer um calor às almas que estão na freagem. É isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Que Deus te dê e me dê um dia quente na presença dEle. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia de vida. Eu te agradeço pela vida da pessoa que está me ouvindo, me assistindo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos guarda, que nos abençoa. Que o Senhor nos ajude a pensar no outro, a socorrer o outro, a abençoar o outro. Nas noites frias da vida, nos dias frios da alma. Toca nos nossos corações, aquece as nossas almas, as nossas vidas. E nos dá a alegria de poder aquecer aqueles que precisam. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Faça a sua parte. Vai lá e aqueça.